Vamos pelo mais fácil, imagem, tipo de arte, abre o bloco de notas logo aí e já vai fazer um mini GDD que depois a gente vai completar o bloco de notas. Então nós vamos começar definindo a arte. É, que é o mais fácil, que não tem nada influenciado. O que é mais rápido a gente fazer? Você tem três dias pra fazer o game. Três dias não, dois dias e meio. Eu boto em fazer o diferente, tipo se é algo que eu nunca fiz. O tipo de jogo mitiboy é diferente? Mitiboy pra você é diferente? Mitiboy não, não tanto. Cartoon. Cartoon. Cartoon, gente. Cartoon. Cartoonzão mesmo. É, aquilo ali é um cartoon. Como é aquilo ali? Aquilo é um estirinho. Cartoon, mas é... Cartoon tipo caricático. Aquilo, né? Cartoon. Tipo aquele jogo do Marcioso. Eu gostaria muito de fazer pixel art, só que eu acho que você vai pedir muito tempo no pixel art, porque a gente não tem tempo. Eu acho que tempo vai ser... Não, acho que tempo não vai ser aqui o fator. No pixel art eu só vou ter que pesquisar como é que exporta os arquivos direitinho. Eu já tenho uma noção. Mas eu não sei ao certo. Não. O desenho, Zé. Fazer quadrado a quadrado. É isso que eu tô falando. Porque o caricário, 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 caricário... Vai ser o exemplo. Ah, entendi, entendi, entendi. Se o quadrado puxar a perna, tudo tá pronto. Entendeu? Ou vai fazer vetorizado. Não, a diferença não é tão assim, mas pra Jam... Não. Cara, só se você fizer aquele pixel art 8 bits. Ó, pra mim tem três tipos de art que eu botaria no voto aí. Meat Boy, pixel art que você colocou, que é... Pô, o bit é ridículo. Nossa, meu Deus. Você não gosta. 64. Vossa 64. No mínimo. Minimamente 64. Tá, 64. 8 bits é um quadrado, mano, porra. E a terceira arte que eu acho mais foda é vetor. Vamos sair de três artes que eu vejo. É vetor ou silhueta, né, que você fala? É vetor ou silhueta, tipo... alto, sabe qual é? Aquele vetor. Ah, então... calma aí. Então, é silhueta... Não, então, calma. Silhueta é uma coisa, isso aí é... É vetor. Não sei qual é... É gradiente que ele trabalha. Tipo poliarte. Ah, é poliarte. Isso aí. Pra mim, essas aí são os toques. Também que a gente não apresentou. Então, a gente tá com proposta de fazer um jogo em 72 horas. Sim, é isso aí. Nossa primeira jam com uma enjoy the day. Esse aqui é o André, programador, game designer, futuro compositor. Esse cabeçudo aí manja bem das tretas. É... Eu vou, no caso desse jogo, vou fazer a arte e a história. E é isso aí, cara. A gente agora tá definindo o que que a gente vai fazer. Que estilo de arte vai ser feita pra não ter que voltar e... Ah, parar no meio da produção. Ah, não. Vamos trocar estudo de arte. Não, vai ser definindo agora logo o estilo de arte. A gente tá pesquisando aqui. Se faz meetboy, conforme vocês estão vendo aí, silhueta, poliarte. A ideia é custo-benefício. A ideia é custo-benefício. É a parada rápida que fique legal. Uau. O que que você faz mais rápido? Mais rápido, mesmo, seria o estilo meetboy. Mas não é algo que vai ser diferente. É, isso é muito importante. Mas você faz mais rápido do meetboy. Meetboy. Depois de mais rápido, você faz o quê? Silhueta, provavelmente, poliarte para o último, né? Ah, minto. Silhueta eu faço mais rápido. É, mas silhueta... Vou botar em ordem aqui de velocidade. Mas tem que se ligar, né? Que silhueta pode ser pixel art. Entendeu? Tô falando de estilo de pintura. Não estilo de... Estilo de arte mesmo. Não estilo de traço. Sei lá, vou se explicar. Não, no caso do estilo de pintura, silhueta é mais fácil, que é só o preto. Entendeu? É, mas pode ser silhueta pixel art. Não pode. Não rola esse? Tipo aquele jogo de 20 horas? Sim. Verdade. Pode ser silhueta pixel art. Tá. O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Como artista? Como a gente é mais feliz pra fazer? Não, não é mais feliz. Mais feliz seria, sei lá, um ano todo. Não tenho muita preocupação. É, mas... Eu queria fazer algo que eu nunca fiz antes, pra realmente... Você nunca fez. Cartulizado no Mint Boy e nunca fez poliarte. Silhueta você já fez... Mas isso eu já fiz. O que eu nunca fiz foi pixel art. Poliarte? Poliarte tipo alto igual... Poliarte e pixel art foi o que eu nunca fiz. É. Exatamente isso aí. Então descartou todos os outros. Tira que cada volta. Agora, nada impede do pixel art ser silhueta e do poliarte ser cartoon. Entendeu? E do poliarte... É, é. Sim, sim, sim. Não, mas o poliarte não costuma ser cartoon. Tipo alto? Alto é o que? É. Alto... É geométrico, mas tem... Ah, não. Alto já é... Alto é lindo. Digo, tipo, em proporção, pra senão ser baixinho. Ah, tá, não. É sim. Deixa eu ver aqui a nossa jaqueta. Vou botar pra cá pro bloco de nossa. Decida. Isso aí você vai decidir. O que você acha que você entrega melhor? O ideal... Vamos só fazer um prazo rapidinho. Põe em e-mail. Põe em e-mail. É... Primeiro dia. O objetivo do jogo tá o quê? Tá. A gente tem que ver qual que eu vou fazer. Entendeu? Porque você vai trazer a meta aí. Início, meia e fim. Ele tem que estar, na minha opinião, no primeiro dia, o jogo já tem que estar jogado. De noite. Quando chegar hoje de noite, até meia-noite. Ele tem que estar jogado. Ele já tem que estar assistindo o jogo. Nem seja com quadrado, não sei. Tem que estar jogado. Concordo. Hoje meia-noite. Ah, tá. Hoje é sexta-feira. É. No caso, quando for... Vamos falar assim mais fácil. Daqui 24 horas o jogo tem que estar jogado. Minha opinião. Não. Eu acho que não tem como correr daí, não. Sem passar de... Sem arte nenhuma. Eu vou ter que tudo fazer do meu jeito. Não. Talvez eu te passe alguma arte até lá. É. Mas, assim, você tá tendo um dia pra você fazer arte. Entendeu o que eu quero dizer? Não é a minha opinião. Mas, assim, um dia eu vou fazer a... Programação toda do jogo base. Você vai fazer toda a arte do jogo base. No segundo dia, eu vou juntar isso daí. No terceiro, a gente vai fechar o jogo. Acho que vai ter... Então, seria primeiro dia. Arte e... E protótipo. É arte e protótipo. É arte e protótipo. Cabe arte e base, né? Não. Seria arte e jogo. Não. Seria arte e jogo. Não é final. Que eu possa montar arte e base e depois, tipo assim, jogando os efeitozinhos. Não. Efeito e final. Efeito seria o que seria. Que vai ser... E eu deu, eu deu, eu deu. Arte, base e história, já que fica nisso aí. História? Mas a gente esquece a história um minutinho. Só tem que vir no zero pra ser. Tem que ser agora. Tem que fazer isso agora. História e game design. História A. História e design. Arte e base e protótipo. Você falou qual era a segunda parte? A gente ia juntar. A gente ia juntar a sua arte com o protótipo. Ia testar o jogo. Testar o game. Game test. Juntar em game test. Tente é acertar os erros. Terceira é feito. Efeito e finalização. Calma. Terceira é juntar a game test. Terceira é polir. É. E talvez, cara. No segundo dia dê pra colocar os áudios. Polir. E o áudio, cara? Acho que ele dá pra botar no dia que junta. Dá a junção ali. Dá pra juntar. Pegar a sua arte e juntar os áudios. Minto. Aqui. Porque é arte. Carra animação. Não. Quando eu falo arte, é tudo que é visual. Não, mas só pra eu poder lembrar. Porque antes da animação, tem que vir o áudio. Porque se eu fizer a animação sem áudio... Não vai ficar sincronizado. Não vai ficar sincronizado. É uma técnica assim. É. Mas aí o áudio vai entrar agora junto com o game design. Se você analisar. Porque você vai saber todos os áudios que você precisa. Então o processo... É. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Mas aí aplicar o áudio seria no dia 3. No dia 3? Não. Seria no dia 1. Não. Você tá botando zero no espaço. Seria no dia 1 no espaço. É só áudio... Como é que é o nome disso? Áudio de efeito. Você fala? Efeito. Não. Não lembro. Não sei o nome técnico. Acho que é sound design, né? Sound design. Não é música. Ah, tá. Só o efeito. É só... Tá, bota efeito. Tá de bom. Sound design. Efeito. Acho que é FX. Ah, não lembro. Não tem o técnico. Mas... Tá. E por último, polir vem aqui na música do jogo, né? Polir e música. É. Só que aí você botou 0 a 5. Tipo assim, tenta colocar tudo o que eu vou fazer no dia 1, dia 2 e dia 3. Ah, tá. Então vamos lá. Até meia-noite agora a gente tem que entregar o quê? Dia 1. Pode ser isso aqui? Não. Não. Pouco, né? Bota a dia 2 também. Isso, sim, né? Isso aí. É o dia mais bizarro. Entendeu? Então a gente vai juntar e implementar o áudio. Ah, bota 3. Aí vai implementar aí. Implementar o áudio, né? Que você já vai ter o áudio. A gente já vai ter os áudios, concorda? É juntar com os áudios. Isso aí. Tá lindo. Vai ser bizarro. Isso vai ser bizarro. E no último dia polir música. É, polir música. A música talvez dá pra colocar no 3, cara. Entendeu? A música dá pra botar no 3. Porque ela vai implementar o áudio. O foda é que a música do jogo é difícil, né? É. Porque tem que fazer o tempo. É. Bota no dia 4 mesmo. Porque a música é coisa rápida, mas sem achar a música. Eu acho que tá bem injusto isso daí. Ih, faltou um detalhe aí. O quê? É. 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 Game Design. Não. O que eu quero fazer agora? Art. Pronto. Que é capa. Que é... É. Então, mas aí seria exatamente no último dia mesmo. Porque se eu não der, print do game. Não tem o que fazer isso. Isso aí não tem o que fazer. Entendeu? A gente pega um print do game, joga no Photoshop e... Então, na própria gameplay, né? É. Isso aí, mas aí se desce, não der. Tá. Mas deixa eu deixar aqui só pra... É mais no polir, cara. Isso entra no polir, se você pensar. Que entra partícula, entra efeito de morte. É lá. Pronto. Pronto. Tá bonito. Então, tá fechadinho. Tá bonito. Agora, pixel art ou poliar? Tá. Então, a gente tem muita coisa pra fazer hoje. Muita coisa. Ou qualquer coisa. Tá. Então, vamos vocês justos. Vamos tentar fazer o jogo mais rápido possível. Simples e bom. É... Vamos lá. Estilo de arte. Decido. Você tem que entregar isso até meia dois. Não tem como fazer isso. Tem que decidir o level design primeiro. Porque aí a gente tem que saber se é gosma, se é no espaço, pra você saber o quanto é lá. Ah, não. O estilo do jogo, não. Calma. Peraí, primeiro... Não. Como é que você vai saber? Tipo, trabalho é um exemplo. Fazer poli-arte, se fosse um tipo de cenário, seria mais fácil. Pixel art seria muito mais, por exemplo, uma floresta. Poli-arte é o quê? Não. Isso aí varia. Isso aí varia. Dependendo do que for, também pode ser algo mais complexo. Isso aí vai depender da complexidade que vai ser em mim. Cara, vou botar pixel art. Tem a parte? Pra ficar hard, nível very hard. Very, very hard. Tá. Olha, mega útil. Pega aqui, tão tadinho. Eu nunca fiz. Eu nunca parei pra fazer, estudar certinho pixel art. Então, colocando pixel art vai ser um desafio do Braulio. Beleza. É... Tá. A arte está definida. A arte está definida. Tá. Primeiro, mais importante agora. Câmera. Isso é muito importante. É. Calma aí. Vamos lá. Vamos... Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. O botão foi melhor. Não, só pra... Isso vai fazer simples. Pra gente organizar tudo visualmente aqui. Porque isso daí que você está fazendo... A ideia é ela fazer no wizard. Não, só pra... É... É... Não, tem uma... Tem uma visão do todo aqui. Porque aqui a gente já separou a programação e tal, e agora a gente vai pra que? Gamedesign? Gamedesign, é a Gamedesign. Seria do Gamedesign. Exatamente, Gamedesign. Então, aqui já é outro esquema. Vai pra ligar? É muito desculpa. Vídeo velho, hard, mega, ultra. Mas eu tenho hard code. Caramba. Beleza, Gamedesign. Acho que... Calma, Gênero, vamos começar pelo Gênero. Gênero vai pegar o quê? Decide essa parada aí, Gênero. Vai pegar a criação, isso aí, você vai falar? É, vamos abrir aqui pra gente consultar o que a gente pode fazer. É aí, já tem. Estranteja, RPG... Cara, RPG, já vamos descartando mais rápido. Ah, RPG, esporte... Esporte, talvez. Calma aí, o tema? O tema é espírito, então. Não, mas é... Mas o que fica mais legal, espírito? Ação. Ação costuma ser o melhor. Ação e aventura. Pra espírito, costuma ser o mais legal. Simulação não, né? Simulação não é outra. Simulação é outra. Também a gente usa na nossa pegada. Corrida pode ser legal. A gente vai ficar muito, muito, muito acreditadinho, né? Depende, não sei. Realmente... Tá. Então, RPG a gente tira, né? É, tira. É, estratégia a gente tira também, que é complexo. Estratégia, no máximo, seria o Tower Defense. Mas acho que a gente não ia entregar em 3 games. É. Só assim, se eu entregaria, esse pessoal ganha muito, muito, sim. Então, esses 3 aqui, RPG, esporte, estratégia a gente tira. Eles tiram de representar o Tower Defense. Estratégia é maneiro. Então, a gente fica com corrida, aventura e ação. Certo? Certo? Cara, o estratégia... Tipo, aquele jogo que a gente fez de sobrevivência. Aquilo é estratégia. Mais ou menos. Aquilo é uma estratégia que só fica... Aquilo é uma estratégia. É porque não teve um logo. Você tem noção disso. Então, seria estratégia. Estratégia é exatamente isso que eu tô pensando. Tower Defense é jogos por tudo, mais ou menos. Tipo, aqueles jogos que tem um quadradinho. Você se nota pelos quadradinhos. Um gridinho, né? Ou então, um jogo de carta da Hearthstone. Ah, eu botei potência. Tá ótimo mesmo. Vamos lá. RPG descarta mesmo. Impossível. Esporte. TFK. Simulação. Esporte. Luta. Dentro da fora da cama. Chega mais pro lado, pão. Que aí... Tá. Baixei, baixei. Cara, eu não faria corrida, não. Corrida eu acho que é muito fácil. Sei lá, eu não... Corrida eu faria infinito. Corrida eu não faria. Carro é diferente. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, se você vai fazer um jogo tal, é up-down. Você andando pelo mapa igual a nova, atirando, destruindo as paradas. Aí não é jogo de corrida, é jogo de carro. Entendeu a diferença? Corrida eu não faria. Mas cadê a corrida aqui? Carro é... Aí a gente corta o corridão. Corrida eu não acho que é muito viável pra gente, não. Não, aquele de fast speed, mais liberal. Ah, karting games. Eu acho que é esse aqui que o X tá falando. Geralmente karting mesmo. Power up, é. Com frequente power up, é essa estratégia, né? Combate de feridos. Combate de feridos. Não, mas na questão da corrida, Mario Kart. Tô falando meio que... Não, você diz no GTA, né? Não é GTA, é literalmente um exemplo. O jogo top-down sobrevive aí, viu? Deserto de, sei lá. É. Se fosse um personagem, só que vez do personagem, eu faria assim. Mecânica de carro, mas não... Corrida a gente tem que fazer uma corrida muito legal, né? Brother. Então, vamos matar logo isso também, dependendo do tema. Vai ser ação, aventura ou... Tem corrida, mata então. Ação, aventura. Ação, aventura não é mais barato. Basicamente é um complemento outro. Cadê? Tá, agora vamos lá. É... Seria isso, ação, aventura. Tem que lembrar que o jogo tem que estar... Isso tudo que a gente vai escrever agora, tem que estar pronto até meia noite. Não. Ação, aventura, agora. Top-down? Tá, é agora que eu vou entrar. Plataforma. Plataforma eu faço com o pé nas costas. Que a que a gente vai sair da caixa seria o top-down. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Plataforma. A gente poderia usar mais em jogabilidade. No top-down a gente talvez ia ter que reduzir uma boa experiência. Eu quero dizer ou não. Eu acho válido a gente sair na nossa vida de conforto. Não sai com o top-down. Totalmente. Não, então esse aí tá de boa já. Aí no caso agora é a câmera. Mas tem aquele top-down também. Qual? Tem dois tipos de top-down. O estilo Akane. O personagem, ele sobe, ele desce. E tem o estilo Hotline Miami, que é só a tela realmente de cima. Ah, não. Tem, assim, gente. 95, 45 graus, sei lá. Esse, esse é exatamente a tela de cima do personagem. É mais fácil de fazer, porém, mais fácil mais ou menos. Sei lá, também. Não sei se é mais fácil. Na minha cabeça é mais fácil, em questão de arte. Mas se é pra sair fora mesmo da cor, o top-down, o estilo Akane mesmo. Cara, eu acho que ela é maneirinha. A Akane, pra quem não conhece, é um jogo muito bom feito pelo estúdio Ludic Games Brasileiro de Toro. Bate na Steam, compre e jogue. Muito legal. É muito bom. Faz uma propaganda pra vocês. Tinha que dar moral pra gente. É muito bom. Jogaço. Tô brincando. Precisa dar moral. Precisa sim. Mas se quiser. Tá, vamos lá. Sacramentou? Sacramentation. Beleza. Sobrevivência. Aventura. Como é que é? Aventura eu não falo. Aventura vai ser. Mas, tipo assim, é sobrevivência? É round? Tem um objetivo na fase? Não é de espírito? É. Tá com feio. É que espírito. É. 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 Vamos lá na página deles. Achei a ver se ele vai. 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 Acho que isso vai ver se ele vai. Você vai sair da pisa. Você abriu outra e eu treguei a mídia. Ele tá mal. house tu tá mal. Ah, parabén. É啊 car flow. Ué. Essa é. Ah, tá aqui. Essa é, essa, essa. Assustado não. não, tá errada por aí. Que que eu vou ver. Hoje é que dia, gente. Hoje é que dia. Também abriu pô. Nossa, cara. 255 pessoas, quase triplicou, a nossa, foi do ano passado, assustado, veio, o que tá acontecendo aqui com o canal, meu Deus, tá meio doido, clica aqui, aqui, é clicado, ó, tô entendendo isso, o Weekly Game Jam abriu, só que tá do ano passado, né, é, é do ano passado, é do ano passado, cara, que loucura, a nossa página já, vou falar, deixa eu botar aqui de novo, é essa aqui, não é, abriu 5, é, essa aí, não, que loucura, eu acho que é tipo, encerrou, não, aqui, Spirits, mudou de lugar, Ah, aqui, ó, Submissions, Drone, 2 dias, 23 horas, 130 pessoas, Spirits, Pode ser, 165, É, mesmo assim, dobrou bastante, dobrou bastante forte, dobrou, Tá, isso aqui mesmo, sem texto, ah, é, detalhe, nós temos que fazer um jogo sem nenhum tipo de texto ou caracteres, É isso mesmo que eu, A gente vai pegar, parceiro, Então, nós temos aqui, Cara, é muito fora da caixa, né, Na escola esporta, assim, Louco, Nós já temos um estilo de jogo, ação, aventura, top down, estilo Akane, Temas de... Se liga, mas na ação, aventura, ficou, ficou, Ficou um vácuo, tipo, Poderia ser um sobrevivente, Top down, Akane, Akane é sobrevivência, mais ou menos, se você analisar, Por mim, não faço, cara, Mas não seria muito da caixa, não, Tipo, a gente, realmente sair, Pensar em algo diferente, Cara, mas a gente não vai sair desse jeito, Da caixa, Como assim? A gente não vai sair, A Akane saiu da caixa, Não, a Akane fez uma coisa melhorada, Ela saiu da caixa, Saiu, Ninguém tinha feito aquela mecânica ainda que ele fez, Não, mas aí eu estou falando, Dash já existia, Só que fez um efeito muito bem feito, Parece que a gente tem que... A gente tem que pensar não... Não, mas quer dizer assim, A nível de gênero está igual, Está tudo igual, se você se ligar, Não, mas em gênero sempre vai existir igual, Mas o que a gente tem que pegar aí é inovar, Ou na mecânica para esse gênero, Ou no estilo de arte, Ou na história, No estilo de arte, Não sei se vai ter como comprar, Mas assim, O que a gente pode fazer diferente aí, Sem se esquivar, Entendeu? Não, mas você está perguntando, Fazer literalmente com a Akane? Aí eu não sei, O que a gente pode fazer? Eu acho que não, A Akane é ação borradeira, A Ação é ação, É meio que nunca, Ah, você diz mais assim, Um jogo mais estilo de arte, Mais alguma coisa, Mais, O cara, Explorar, Explorar, É a mínima de arcade, Pelo menos, Exploração, Entendeu? E coletar alguma coisa, Sei lá, A Akane é muito borradeira, É raude de borrada, É, Também, Dá muito trabalho fazer assim, Porra pra caralho, Não, Não, Fazer a Akane em 3 dias, E aí você diz, Seria viável, 3 dias do cacete, Protótipo aí um dia, Ah, Vamos lá então, Vamos analisar, Ação e aventura, É melhor do que, Porque, Ação e aventura é uma coisa, A Akane não é ação e aventura, É muita luta, Ele entra muito no gênero de luta por porrada, É mais ação, É mais ação do que aventura, É combate, A Laura sabe mais combate, Pega não? Ele é muito combate, Gira, Capitão, Boa amigos, Ó, A gente tem aquele jogo, Que a gente tentou fazer da outra vez, Lembra? Seguindo aquela pegada, Sim, Aquela pegada é legal, Mas é, A gente já fez, Não, Quer dizer, Aquela pegada é legal, Não, Sim, É bem legal, Mas o que que a gente pode fazer, E é um top-down, Não, Então, Aquele jogo ali, A gente não conseguiu finalizar ele, A ideia é que a gente, A cabeça não chegou no finalmente, Sim, Aquele jogo ali, Ele virou meio que uma estratégia, Se você se ligar, Não virou nem estratégia, Virou exploração, Literalmente exploração, Sem graça, Exploração sem graça, Porque não tinha muito desafio, Era mais um tempo, Falta uma chave ali, Mas se aquele boneco, Por exemplo, Atacasse, E se tivesse inimigos, Seria um mundo totalmente diferente, Não, Seria um Akane, E nem seria um mundo diferente, Mas ele seria, Tipo Zelda, Daquele Zelda antigo, Seria tipo o Secret Mana, Você explora, Tem inimigo, Lembra o Secret Mana? Mas ainda não, Não estou sentindo, O que que ele ia fazer de diferente? Não, Mas e se fosse um Secret Mana, Com uma mecânica diferente? Tá, Então o estilo do jogo, Seria um jogo de, Lembra o Secret Mana ou não? Sobreviver, Sobreviver, Explorar, É, Completar o objetivo, A gente vai colocar o objetivo, Na fase, E o diferencial seria qual? O jeito de lutar, Entendeu? Talvez, Isso a gente tem que só pensar bem, Talvez o jeito de lutar, Entendeu? Será que esse filme é muito bom? Sim, Porque tem muitas horas, Eu não estou jogando, Dá para a gente, Fábio, Usar, A nível de animação, Dá para usar bastante Cosmo, Minhoca, Se for Floresta, Dá para fazer muita coisa diferente, Se for Espacial, Dá para, Sei lá, Não precisa ser necessariamente, Guerreiro, Humano, Nada de andar, É, Não, Para andar, Pode só pôr o protagonista, Entendeu? Cara, Eu acho que nem isso, Isso é tão viável, Se o protagonista for um, Espírito, Eu não preciso nem andar, Já que o jogo é de Espírito, É verdade, A gente corta tempo de produção, E ele fica planando, Cara, A gente corta muito tempo de produção, Muita coisa, Ah, Muita coisa, Mano, Muita coisa, Excelente, Vamos lá, Então, Se ele está sobrevivendo, Vamos botar o contrário, O que é que o contrário sobreviver? Não, Muita coisa, O contrário sobreviver, Mas o que é que o contrário sobreviver? Viver, Sei lá, Não, Sobreviver é você viver, Não, Sobreviver é que você lutar pela vida, Você vive, Você curte ela, Então, O contrário sobreviver seria você, Ser um sedentário, Não tem porra nenhuma, Tá, Beleza, Já de boasso, Sei lá, Nós temos aqui, Então, Um espírito como protagonista, Concorda? Concorda, Cara, Está me caminhando muito na minha cabeça, Muito, Muito, Olha que mecanique divertido, Mistura dash com tiro, E me lembra muito, Kalista, De lolzinho, Ela atira, E é no dash, Sabe o coração? O personagem farei isso, Cara, Já pensou? Será que é legal? É legal, Ele dá dash batendo, A porrada dele é o dash, Não, Na verdade a Kalista, Ela tipo que, Tipo assim, Ela cai, Ela dá um toquezinho, Vai pro lado, É, Ela vai caitando, Ela é melhor, Ela cai, Então, Mas você diz, Por ataque do personagem, Se ele dá um dash, Atirar, Dá um dash, Atirar, Será que funciona? Porque, Tipo, Tem que lembrar que eu me sinto em três dias, Então, É muito bom, A gente acusar de, Combate à distância, Hum, Entendi, Entendeu? A gente é usado, Pra fazer bem feito, Mas calma aí, Vamos, Fazer uma parada aqui, O ideal é a gente usar combate à distância, Pra gente poder fazer um jogo, Com variações, Dá pra fazer vários, Vários tipos diferentes, Combate à distância é mais fácil, É mais rápido, É, Menos animação, Partícula, Embate não, Calma aí, Coletar, Coletar, Coletar item no mapa, Certo? É, Tem que ter, Isso aí tem que ter, Coletar, Cara, Ainda colocaria uma parada, Tava com a minha cabeça assim, Um mapa quadrado, Por exemplo, Um mapa grande, Top Down, Você tem que sair do mapa, Um exemplo, Você tem que sair do mapa, Porque é um exemplo, Claro, Fácil de você entender, Ele é game, Não game, Um planeta, Tá aí com a nave guiçada, Coleta a ferramenta, Com a satanave, Guiçada, Planeta, Um exemplo, Entendeu? Mais ou menos essa pegada aí, Você tá ali, Resolva seus problemas, Pra, Sair dali, Os itens coletários, Que eu falo, Entendi, Junto, Sobrevivência, Top Down, Tambaque, E coletar aí, Aí vai ser um espírito, Mas tipo assim, É, Esse é a minha pegada, Tim, Esse estilo de você coletar aí, Tipo, Ah, Colete os cinco artefatos do jogo, E complete o jogo, É padrão, É, Tipo, Já tá, Já, Não que já existe, Mas, É um estilo de jogo isso aí, Entendeu? Mas o que a gente faria de diferente, Que sendo espírito? Porque a pessoa, Ele voltar, Ele deixar de ser espírito, Pode ser, Não, Mas não é sair do tema não, Esse tema todo é espírito? Não, Não, Fecha o toal, Aí interprete do jeito que você quiser, Ele é só, Ele vai lá, Não, Ele é muito, Eu acho que é isso, O jogo é de espírito, Você é um espírito, Porra, Quem é mais tema que isso? Se bem que no final, Não foge do tema, Se for o final da história, Ele voltou na semana, Ah, Cara, Dá pra gente abusar muito de gol, Gol, Vai ficar maneiro, Caralho, O modo de usar, O que disse? Gol, Vai ficar legal, Se a gente colocar, Vamos lá, O protagonista é espírito, Os inimigos também podem ser espíritos, Então, Já corta bastante produção, Nossa, Cara, Vai ser só ataque, Exatamente, Exatamente, Então, Nada impede, Nada impede a gente fazer um ataque corpo a corpo também, E se ele controlasse os outros espíritos? Bom, Aí você vai dizer, Tipo assim, O ataque dele, Se ele passando, É, Dentro do cara, E tornando, Tipo, O personagem azul, Os inimigos são vermelhos, Ele passa entre o cara, Dá o dash, E torna o inimigo azul, E? E o inimigo acompanha ele, Até morrer, Tipo, Se é um apocalipse espiritual, Ele fala que ele olha a mão certa, Já viu aquele jogo, Shadow of Mordor? Sim, Bom, O cara controla os orques? Então, Tipo, Mapa grandão, Como você falou, Com artefato para ele colecionar, O ataque especial dele, É, Ele dá o dash em cima do inimigo, Pode até botar algo mais difícil, Tipo assim, Se é dá o dash, Tem que fazer um combo, Ih, Não, Não pode ser testo, Caramba, Não pode ser testo, Pó, Gente, São três e dez da manhã, Esse desgraçado está na minha casa, Invadiu minha casa aqui, Que ele é meu vizinho, E a gente está aqui, E daqui a pouco, Detalhe, Daqui a pouco, Trabalhar, Detalhe, É, Ele vai ter, Você vai ter a noite hoje? Vou trabalhar, Vou programar logo, Eu vou programar, Ela tem que comprar meu, Se prende, Vai estar de boa, Mas você liberou o teu agenda hoje? Libera, Minha agenda só libera pela manhã, Vai depois focar aqui, Daqui a pouco eu vou ter que acordar, Resumir, É, Tá, Vamos, Cara, Estou com medo de não pegar, Cara, Estou ficando legal, Estou curtindo esse negócio de mapa grande que você falou, É, Funciona bem, Funciona bem, Funciona bem, Um mapa só, Eu juro, É, Tem que ser, Só um mapa só, Não tem como abusar disso, Um mapa grande, A gente pode botar um mapa grande e liberar a área, Entendeu? Um mapa grande com áreas, Liberando, Pegou a artefala da área, A área, Libera B, Pegou a área da B, Libera C, Com áreas, Para liberar, Com áreas liberadas, Por artefala, Beleza, E se o jogo fosse o caminho para ele deixar de ser um espírito? Eu ligo um exemplo, Ele está caminhando pelo mundo dos mortos, Está tentando sair de lá, Ele fez a missão do mapa da área A, Foi para a área B, Foi para a área C, E deixou de ser um espírito, Mas sei lá, É clichê, Eu sei que é clichê, Pode dar mais uma reviravolta aí, Tipo, Final, Sei lá, Agora para pensar a história, Vamos lá, Ele, Esse fato de controlar o personagem, Tem como? Não sei, Mas como é que seria o controle? O que ele faria? O inimigo seguia ele, Ou ficava na frente dele, Para quê? Para ajudar ele a combater os outros, Mas aí você está querendo que ele, O inimigo, Ele controle o ataque do inimigo, Não, Não, O inimigo, É tipo um inimigo mesmo, Um inimigo não ataca ele, Ao invés de atacar ele, Ele vai atacar os outros inimigos, Vai sonar um aliado dele, Entendeu? Aí que a gente poder brincar com a quantidade de inimigo no mapa, Tipo assim, Botar mais que o normal, Para ele realmente ter sempre que ter aliado perto dele, Você quer montar uma tropa? É, Você está montando uma tropa, Uma horda atrás de você, De fantasma, Tá, Calma aí, Deixa eu só analisar, E ele morre, Eu conforme todos os outros, Ah sim, Cara, Controlei você, Não, Passou no cara, Controlei o cara, Controlei ele, Aí ele só me acompanha, É, Aí se eu quiser um exemplo, Se eu quiser aquele ataque, Você não quer ele, Cara, Mas aí um jogo teria que ser no mouse, Aí fica a capa, É problema, Porque olha que pode, Tô jogando, No mouse, Controlei um, Apertei um, Controlei dois, A gente libera um exemplo, Até cinco, Texto que pega, Como é que a pessoa vai saber que tem que apertar um, Falando, 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 Cara, Vai ter que ter um tutorialzinho, Um tutorial no início do jogo, Não, Não tem como correr disso, Vai ser obrigado a jogar tutorial, É, Mas eu tô pensando, Mas é no desenvolvimento, Ok, Vamos lá, Aí eu controlei o cara, Pô, Mas aí é como se a gente tivesse criando, Cinco inimigos, Personagens principais, Porque eles vão virar essa personagem principal, Não tem problema, Porque a criação de, Não, Cara, Cinco brancos, Movimentação, Como é, Movimentação é igual pra todos, É, Movimentação é igual pra todo mundo, Estou falando, Movimentação, Morte, Vai ser igual pra todo mundo, Não, Morte muda o efeito de partida, Não, Vai ser idioma, Tá, Deixa eu pensar, É uma boa ideia, Tá, Eu acho muito de melhoria, Mas, Estou pensando a nível de, Se for possível, Se for possível, Então a gente vai pensar em outra coisa, Calma aí, Passei o inimigo, Controlei, Se você, Olha assim, Cara, Não vai dar pra fazer em um dia, Ou então, De meio, Aí eu, Ando com o mil, O principal anda, O servo acompanha, No combate, Como é que seria? Encontrei um inimigo lá, Como é que seria? Bota um range no inimigo, Quando o outro inimigo, Entrar naquele range, O seu aliado ataca, Quer dizer, Bota um range no seu aliado, Quando o inimigo, Entrar no range do aliado, O aliado ataca, Ah, Então não seria controlado, Não, Não seria controlado, Então eu, Só eu, Ah, Tá, Cara, Você não controla, Você realmente segue, Só controlo, Eu, Você só se controla, Exatamente, O que, Quem era o inimigo, Passou a ser seu aliado, Vai te seguir, Só isso, E ele morre, Tipo assim, Bota dois de HP, Mas ele vai ficar pelou, Pra caralho, Mas aí que tá, A dificuldade vai ser, Na quantidade de inimigo, Cara, Mas eu não tenho pra mim, Mas, Controlar até três, No máximo, Senão aí vai me complicar muito, Complicar até, Uma coisa diferente, Controlar três e controlar seis, Depende, Não é o mesmo comando, Quanto todo mundo, Mas se eles começassem, Se juntar, Embaralhar, Ou então eles são espírito, Foda-se, Visualmente, Eu não sei se ficaria legal, Eles são transparentes, Então não vai dar nenhum, Vai te ficar um sobrepondo o outro, Entendeu? Mas pode até ficar legal, Porque eles vão ser transparentes, O jogo não tem gravidade, Vai ser oito direções ou quatro, Botaria oito, Se for pelo mal, Tem que ser oito, Eu sempre confundo essa parada, Que eu não estou a fazer aqui, Você me fala se tá certo, Eu acho legal, Faz asterisco, Asterisco é oito, E o mais é quatro, Eu acho legal mais, Mais é quatro, Acho legal botar o mais, Ah cara, Oito é isso aqui, Sabe por quê? Porque o oito vai ter que fazer, O personagem nessa posição aqui, De quarenta e cinco graus, É mais um trabalho, Ah tá, Entendeu? Porque aí vai ficar feio, Você anda pro lado, O personagem vai, Entendeu? Bom, Mas beleza, O personagem principal rola, Mas os caras que acompanham ele, Teriam que ser oito de gerações, Fica feio, Mas teria que ser, Porque senão eu teria que literalmente, Fazer uma animação de movimentação, Para todos eles, Porque quando eu voltar ele, Ah tá, Não, Você diz na mecânica, Na animação, Seria, Fica bem, No personagem principal, Dá pra ser quatro gerações, Só que faz, Os caras que ligam a ele, Teriam que ser oito, Por quê? Porque senão eu teria que fazer cálculo, De melhor caminho possível, Teria que, Eles só poderiam ter que andar em quadrados, E o New Age, Já vem pronto, Ele seguir, A reta assim, Entendeu? E os gerações já vem, Tipo assim, O trabalho assim é muito mais simples, Caralho de louco, Então pra mim, Mais simples é o quatro, Você mais simples é oito, É, Pra mim é muito mais simples oito, Muito, Muito mais simples, Na verdade são dois trabalhos a mais, O que vem pra cá, Você espelha, Ou que vai pra lá, E o que vem pra baixo, Você espelha e anda pra baixo, É, Não seria só duas animações a mais, Só que duas animações a mais, É, O prazo tá ruim, E vamos lá, Não podemos esquecer que é, É pra todos os inimigos, É jam, Pra todo mundo, Agora é que é, Então, Se você não controlar, Eu não sei se fica estranho, Só o personagem se for a direção, Isso que eu tô, Ou se os inimigos, Oito direções, Com animação de quatro, Ia ficar ruim, Talvez não, Não sei, Vamos baixar aqui rapidinho, Só pra gente visualizar, Teria que ser tipo, O jogo daquele maluquim, Aquele brasileiro, Qual o nome dele? Eu não esqueço o nome dele, Qual o nome dele? Walter Machado, É, Não é que eu esqueço o nome do Deus, Walter Machado, Fala no vídeo depois, Foi a grande inspiração, É, Eu só sei, Se o dia que ver, Esse vídeo, Walter Machado, Mas é só pegar esse vídeo, Produção de Jogos no YouTube, E colocar lá, Na produção de jogos, Lá no, No, Que eles vêm, Eles vêm mesmo, Ah, Mas é, Vem tudo, 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 Legal, Você coloca o link lá, Muito obrigado, Tá, Isso foi o que tu fez, E tal, E tal, E tal, Vamos lá, É, 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 O caso é que esse caso, Seja assim, Porque é uma rubi, Passo direções, Cara, Eu acho que ele ia ficar incomodante, Não, Nossa, Aqui é, Escreve em cima, Não, Não, Escreve no Google, Escreve as direções, Aí você clica em imagem do Google, Escreve as direções, Muito mais um, Aí é só você ver, Como é que é a impressa, De um todo, Cara, Eu acho que eu não acedei muito nome, 64 bits, O pixel, Eu realmente, Eu sou, Aqui para ele imaginar, Aí, Seria meio que essa imagem aqui, Só que o maluco usou mesmo, Aqui, Essa aqui, Essa aqui, É, Tá, A resolução muito baixa, De parte, Vou dar a resolução, Ah, Mas é que a imagem é perfeita, Mas estava muito, Pequeninho, Vai dar a ideia, É muito fácil, A gente vê muito maneiro, Mano, Mas é que aquela estava perfeita, Aquela estava perfeita, Aqui, Não, Está 4, 4 directions, 4 directions, Botei 8, Gente, Cheve em inglês, Então eu estou escrevendo, 4 directions, Write this, Ah, Botei sprite this, Write this, 4, 4, 4, Não é problema, Não é problema, Acho que é por causa da resolução, Tu quer, Tu botou o grade? Não, Bota qualquer tamanho, Botei, Aí, Aqui, Isso aqui, Né? É, É, Realmente, Cara, É, 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 Caralho, A animação é só isso aqui, Isso aqui é repetido, É só isso que eu vou ter que animar, Cara, Não está repetido não, É isso que eu ia te falar agora, Tá, Não está não, A gente vê que não está, Não está, Não está, Esse realmente se dedicou, Tá, A personagem é o mesmo, De um lado e de outro é o mesmo, Ele tipo é simétrico, O design dele é simétrico, Se você dividir aí no meio, Vamos fazer esse teste, Ele vai dar o mesmo personagem, Ou doido, Pega essa imagem aqui, Espelho, E vai sair essa imagem, Não vai, Não, É só eu falar não, Pega essa quadrada aqui, Pega essa quadrada aqui, Espelho, E vê se vai sair outro, Não vai, É isso aí, Isso aqui, Não vai nunca, Espelho é isso, Aí, Não está não, Mas não incomoda, É porque a roupa dele que é diferente, Mas poderia ser, Entendeu, Não ia incomodar, Entendeu, O que eu quero dizer ou não? Ah, É a posição da animação, Entendi, Posição, Tá, E isso está 3D, Então, Só o que ele trabalha, Só rodou a câmera, É, Cara, É, São duas animações a mais, Vamos falar real, São duas animações a mais, Tá, Ele vai andar assim, Né? Uhum, Tem que andar de lado, Cara, Não é tão ruim, Tiber, 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 Tiber de lado, Tiber, 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 Seria assim, Com essa vida para você, Né? É, Isso aí, Cara, Não está tão ruim, Não, Não está ruim, Não, Não está, Acho que não está ruim, Não, É, Jan, A gente não pode abusar, É, Jan, É, Jan, Tá bom, Tá ótimo, Bora, Tá, Beleza, Então a gente bota o protagonista, E os, Tudo, Cara, Tudo de quatro direções, Animação de quatro direções, Movimentação de oito, É por causa de questão de tempo, Entendeu? Não é nem questão de, Não é nem questão de tempo, Tá, Então, Vamos jogar aqui, Porque essa é uma programação, Não dá muito, Eu acho que a ideia ali, É colocar, O jeito que eu vou fazer, Acho que é bem simples, Bem simples mesmo, Ah, Tem até um jogo, Comecei a fazer assim, Era três dele, É um jogo, Ficou ouvido? Não era muito forte, Não era não, Era legal assim, Cara, Eu fiquei uma noite inteira, Fazendo aquele sapato, Inteira, Legal, É muito legal, Vamos lá, E até que isso, Só porra, Tá, Vamos continuar, Três e vinte da manhã, Meu Deus do céu, Vamos fechar isso até as quatro, Senão vai ficar loucura, Nem se contém, Não tem de vídeo, Bom, É pra eu parar, Não sei se não tá gravando, Mas tá gravando sim, Tá, Não está gravando, Não clica não, Jogabilidade das direções, Matamos, Tema espírito, Cara, Eu não sei, Eu não, Eu não, Não vou botar no ferro, Botar ataque físico, Mais essa mecânica, É muita coisa, Então, O ataque físico, Seria os inimigos, E o personagem do ataque de longe, Não, Eu botaria tudo de olho, Mas aí fica um jogo, Mas aí, Mas aí, Que louco, Mecânica diferenciada, Mais combate, Mais interação, Três dias, A gente tá entrando pra graça, Não, Mais atenção, Não é isso, É que, Meia noite, Meia noite de amanhã tem que estar pronto, É muita coisa, A minha parte, O trabalho foi reduzido pela metade, Então, Não sei, Aí eu tô falando, Cara, Eu não sei se dá pra entregar, Os inimigos fazendo, Essa mecânica, Senão, A gente pensa o outro, Você fala assim, Cara, Realmente não vai dar, Então, A gente pensa o outro, Mas se der, Com essa mecânica, Mais um jogo, E mais um de tiro, Eu acho que a gente vai ficar, Com o potencial de um jogo bom, Calma, Eu vou analisar de novo, Vamos pensar de novo, Cara, Pensa direitinho, Se não der, A gente faz uma coisa, A mecânica tá suada, A mecânica não vai ser, Ela é maneira, Teste que bem maneiro, O que? O do controlar? A mecânica, Você não vai controlar, Lembra de não, O de você, Transformar ali, Não serve, Não serve, Tem certeza, Não, Tá, Não é maneira, Mas não, Vale a pena, Perder tempo, Tá possível, Vale a pena perder tempo, Pra fazer ela, Ela vale a pena perder tempo, Entendeu? Mecânica, Só que cara, Isso daí, Tipo assim, O jogo tem que gerar, Então não é disso, Não é ataque, Nada disso, Se der, Ótimo, É isso que eu quero te dizer, Entendi, Não tem que, Calma só, Cadê o controlo, Controlar não, Cara, É só acompanhando, Só seguir, Falou, 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 No lolzinha, Falou, Fichão, É acompanhado, Falou, 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 Não sei, É, Tá, E vamos, Essa funciona, Tipo, Só que eu não boto fé, Não boto fé, Em, Botar mais, Por que que você não bota fé? Juntar isso, Com combate, Como se for que você vai lá, E a gente faz quatro inimigos diferentes, Serem quantos inimigos? Quatro, Três, Boa, Boa pra gente decidir, Eu acho que dá pra fazer, Um, Dois, Três, Porque essa mecânica, Ela tem que interagir com todos os inimigos, Ela tem que, Ela tem que introduzir código nos inimigos, Tá, Acho que dá pra fazer três inimigos, Só que desses três, Dobrar pra seis, Tipo, Mudando a cor, Não, Eu caguei, Falou assim, Mecanicamente é igual, Os inimigos? É, Isso que eu tô falando, Mecânica dos inimigos, Quando eu falo é variação, Não pode ser igual, Né, Né, Mas quantos então, Dá pra fazer? Não sei, Eu sei que essa mecânica, Vai consumir meu tempo, Fica boa, Vale a pena, Mecânica campeã, É, É a mecânica que sai da caixa, É, É diferencial no jogo, É, Mas vale a pena fazer? Não sei, Aí você tem que pensar, Não adianta a gente ficar aqui, Discutindo, Há mais tempo, Mata ou matou, Então vamos ver, Vai ou não vai, Não, Mas, Ela com o que? É isso que eu quero dizer, Se você chega sem o jogo, É só de tiro, Beleza, Dá pra fazer só a mão, Mas não, A gente vai ter combate, Combate diferente daqui, O, O, Três inimigos diferentes, E se só o protagonista atirar, Os outros só forem, O corpo a corpo? Tipo, O ataque dele ser, Um, Como é que se fala? Um, Uma partida, Um slide, Tipo, Não ser nada, Fazendo animação, Fazendo animação não, Tipo, Simplificar o ataque deles, Ou então, Porque de tiro, Seria realmente até mais fácil, Para fazer, Muito cara, Eu pensei muito, Em como eles são fantagens, Entendeu? Atirar coisas, Meio magia, É, Seria legal, Entendeu? E a gente bota um 10, Nosso personagem, Ele está um escapezão, Entendeu? E na vez, Tipo assim, Ele bota o servo na frente, Vai virar um, Ele bota um servo na frente, Vai tomar um tiro, Ele dá um 10 para trás, E o servo, O servo está mudando, Não ele, Entendi, É, Maneiro, Maneiro, Você está falando, De tiro, Dá para fazer, Vai virar, Com baixo, Você se enrola, Caralho, Tá, Visualizei, Acho que vai ficar legal, Só tiro, É bom que a gente, Eu não sei, Como é que se fala, A gente fecha mais o jogo, Ah, Mas focando no tiro, Tipo assim, A gente acabou, Ah, Dá para fazer o combate, Beleza, Não vai fazer, Mas, Tiro ou alvo, Então, Não, Cara, É combate e distância, Não é tiro ou alvo, Combate e distância, Porque tem des, Desvia, Tem que ver qual a jogabilidade, Como a gente vai fazer, Se vai ser com mouse, Se vai ser, Tela de cima e mouse, Fica bem divertido, Cara, Tem que ser mouse, Mouse e bora, Dá para o SD com mouse, Né? Dá para o SD com mouse, Botando de jeito, Você esquiva, Botando de jeito, Você ataca, E botando no meio, Suba o inimigo, Para você, Cara, E se, Movimenta, Dá o dash, Controla e ataca, Dá o dash aqui, E como é que seria, Geralmente, Eu vejo dash aqui, Não botar o outro, Abre bloco de notas, Abre bloco de notas, E já ouve, Bloco de notas, Para com você, Já que não está usando mais, Jovem, Jovem, Não vai ter como jogar direito, Não, Esquece o modo, Só o dash, Para ver se o dash encaixa bem, E eu estou, Eu estou achando, Não, É que tipo assim, Como é que, Está aqui, Atire dash, Atire dash, Então, A barra de passo, Poderia ser o time de controle, Controlar o cara, Vai marcando, Tipo assim, Cara, Já sei, O controle, Sabe você como, O enrange, Volta dele, Um círculo nele, Envolta, Quem tiver um círculo, Mais automático, O legal seria você apertar, O legal seria você apertar, Ele apertar, Tipo assim, Primeiro, O cara tem que estar com sangue, Ele não controla o cara, Igual Pokémon, Você não pega o Pokémon, Com vida cheia, Você tem que dar dano no inimigo, Antes de matar, Você vai lá e dá um espaço, Antes de matar, O HP vai dar uma tela? É, Vou botar uma tela, Já viu aquela skill, Acho que o do Vladimir, Então, Antes de matar ele suga, Só que você vai ter que ficar apertando, Tipo, Sugou, Fica, Para realmente ele, Mas não no mouse, Porque no mouse vai foder, Outra parada, Tem que ser outra técnica, Basta espaço, Não, Cara, Foda, Foda e divertido, Quando você for sugar, Quando você for sugar, Aparece aquele, Tipo, Já viu aquele joguinho, Tipo, Você baixa em cima, Isso, Cara, Exato, Puta, Que, Caraca, Exatamente isso, O time, Você engole ele, Você engole ele, De ter algum mini jogo, É, Mini jogo, Entendi, Funciona, Não é complexo não, Não, Isso é idiota, Isso funciona, Isso é idiota, Funciona, Tá, Meu amigo, Agora vamos só analisar, Isso aí a gente tá indo além, Até meia noite, Vamos lá, Só, Outras direções, Eu entrego, Mecânica de tiro, Eu entrego, Irmigo seguindo, Eu entrego, Falou, Falou, Que foda, Vamos lá, Falou, Com o mini jogo, Botei, Falou, Botei, Dano, Dano, Ah, Tem que lembrar agora, Já que, Os inimigos tem que ter a barrinha de vida, Em cima, Pra gente poder ver como tá matando, Não é, Se tá real, É isso que eu tô pensando, Não sei se a gente tá se empolgando muito, É isso que eu tô pensando, Tá muito divertido, Tá muito foda, Tá muito maneiro, Tô achando, Tô, Eu tô me divertindo só pensando no jogo, Tá muito divertido, Tá muito legal, Tá real, Calma, Calma, Calma aí, Pode saber, Tá, Mas a gente não definiu agora, Esse jogo tá acalho, Mas o objetivo de pedir jogo ainda, Tá combatão, Ah, Tá, Tá, Tá entendido, Não, Ué, Ai, Isso é escondagem, Então, Reúna sua horda, Colete os artefatos, Não, Ué, Tipo assim, Bicho, Reúna suas hordas, É o rei do inferno, É o rei do submundo, Baneiro, Baneiro pra caralho, Eu até escrevi essa parada, Ai, Ai, Reúna suas hordas, Colete os artefatos, Horda é, Horda é, Lembra, É orque, Tem outro nome, Não, Pra fantasma, Sua horda, Fantasma górica, Como seus demônios, Reúna sua horda, Sua, Eita, Horda, Reúna sua horda, Fantasma górica, Deixa eu ver se falasse tudo junto, Reúna sua horda, Fantasma górica, Górica, Qual é que você diz inglês? Górica, Spirit of War, Caraca, Inglês deve ficar mais legal, Fantasma, Fantasma górica, Fantasma górica, É, É, Qual é o segundo? Não lembro mais? Colete os artefatos, Cara, Isso que eu ia te falar, Não sei agora, Não sei, A ETA não sei, Entendeu? Seja o rei do submundo, Botaria domínio, Não botaria rei não, Rei é muito clichê, Domínio, Domínio, Rei é muito clichê, Tipo, O que que é tipo assim? Cara, Então, Calma aí, Eu só acho o seguinte, Se a gente conseguir entregar isso aqui, Faria o rumo igual a Kani, Faria nada além disso, Nada, Nada, Ter artefato, Liberar a área, Nada, 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 Mundo espírito, Tá muito bom, Tem que ser, Tem que ser algum, Tá muito avatar, Rafael, Claro, Se a gente entregar isso aqui, Eu não faria nada disso aqui, Coletar item, Liberar, Faria nada disso, Tem, Porque já tá grande o escopo, Para ter gente, Você tem noção, Você não é bobo, Sou bobo, Tá, Vamos lá, Se a gente entregar o combate, Faria muito combate, Sobrevivência, Vai ter objetivo, Por quê? Porque coletar item, Não é fácil de fazer, Não é bobo, Cara, Mas é uma lenda, Tudo é fácil, Tudo é tudo que dá pra gente fazer, Mas muito a gente fazer, Caralho, Você não vai entender, Tudo a gente faz, Mas talvez não em três dias, Não, Mas tipo assim, É muito, Tipo lá, É quase um, Literalmente, O negócio tá falando, Você tá saindo da caixa, Com uma mecânica muito foda, Vamos lá, Vamos botar aqui, Item, Coletar item no mapa, E o que? E, Você só pode zerar o jogo, Como se coletar o mapa, Os itens, É muito difícil, Não, Não, Se for nesse nível, Não, É só pra deixar o coletar, Não que é legal, Entendeu? Mas porra, Você bota um coletar aí, Num mapa grande, É interessante ter uma setinha de campo, Você tem que ir, Não pode zerar, Não, Caralho, Não pode zerar, Aí você pode muito bem fazer isso aqui, Entendeu? É, Não pode ter texto, Né texto? Tipo assim, Olha que maneiro, O eco, Gente, Não tô comendo, Não sei se eu ver, Não tô comendo, Vou pegar o meu, Cara, Tem gente parada que dá pra se fazer, Que não precisa ser, Ó, Vamos supor, Que, Igual, Igual a player, FIFA, Quando você tá com um bonequinho, No FIFA, Não tem, Sempre pra você saber, O boneco tá selecionado, Não tem um lá, Um escopozinho dele embaixo, Igual a joga que a gente jogou de jump, Aquela navzinha, Que sai no circo, Em volta dela, Não lembro, Mas tá, É tipo assim, Exatamente assim você falou, A nave tava aqui, E o circo aqui em volta dela, De canto, É, Mas aqui é barra de espaço, Olha aqui, Ó, Barra de espaço, O que eu pensei foi diferente, Olha aqui, Que agora a gente chegou, Numa discussão interessante, Porque, Sim, Eu vi, Eu vi aqui, Mas isso aqui, Pintado, O que que é isso? Isso aqui é uma forma, É, Abstrata, Tá, Mas calma aí, O que eu pensei foi isso aqui, Vai ser isso aqui, Sem fogo, E ninguém tá vendo o que a gente tá fazendo, Tá, Agora vai ver, Aqui, Que bonito, Ó, Entenderam, Entenderam, Não sei se não entendi, Então, Ser um fogo, Não ser isso aqui, Pensa comigo, Sei lá, Se eu sou algum desenho, Super Saiyan, Tem a aura dele, Pensa se a aura dele, Fica se indicando pra um lado, Ah, Tipo um, Um raiozinho apontando, É, Entendeu, Uma aura mesmo, Entendi, Entendi, Então dá pra gente simular uma espada, Mas aí um coletável, Esse já é outro sistema, Sistema de navegação, Um sistema de coletável, Tomar com a greve, Não faz isso, Eu, Botas, Tinha o jogo que a gente tinha feito lá, O cara não, Não tem que descobrir, Pô, A gente que jogou perde, A gente perde o jogo que fez, Pô, É, 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 Pouco tempo, Zé, Eu não botaria nenhum tipo de, De GPS, Não, Foda-se, Legal, Você realmente descobrir, Pô, Cara, Ou não, A tela de load, A tela de load o mapa, Três segundos, Olhou, Começou o jogo, Pode ir, Não, Você acaba, É, Não dá pra botar o mapa no jogo não, É difícil, Cara, É mais, Tudo é fácil, É isso que eu quero dizer, Tudo é fácil, Foda é mais atividade, Então corta tudo, Corta tudo, Corta tudo e só deixa o cara lá, Combate, Vamos focar no combate? No combate, Mas não dá pra botar o coletado não? Não dá, Só pra acabar o jogo dá, Pronto, Acabou o jogo, Só esse jogo, Três inimigos, Três inimigos, Três inimigos, Acho que pô, Três inimigos, Bota o objeto que dá dano na fase, Três inimigos, Zé, Três giz, É muito, Que essa, Eu não sei que você tá, Mirabou, Então, Três inimigos, Três artefatos, Ótimo, Não, Aí a gente chapa o inimigo na tela, Entendeu? O mesmo, Repete inimigo, Cara, Aquele jogo do Walter Machado, É assim, Zé, Não tem muita diferença, Ele deve ter no máximo, Que dez, No máximo dez inimigos, Tem, Tem, Só varia um pouquinho, Entendeu? Entendi, Ah cara, Vai ser mais, A jogabilidade, Diversão, Entendi, Porque todo mundo de jogar, Sabe que ele adianta, É três dias, Se eu não ficar maneiro, Que eu acho que vai, Na boa, Acho que vai mesmo, A gente vai lá, Investe, Bota mais dez moleques aí, E lança o game, Concordo, 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 Entendeu? Tá, Tá fechado, Três inimigos, Três, Quatro, Porque esses três inimigos, Não, Não pega pra você, Tipo, Eu vou dar ele de cor, E você, Ou pega, Eu posso mudar, Eu mudo no código, Melhor, Vamos fazer, Eu mudo no código, Ah, Eu mudo no código, Bota até a Rando, Se você quiser, A gente trabalha aí, Bota o Rando, Perfeito, Então se eu te entregar, Ele nasce azul, Ele nasce vermelho, Ele nasce do jeito que ele quiser, Beleza? Ótimo, Na hora que ele nascer, Ele nasce, Eu não acolho pra ele, Então tá ótimo, Fica até melhor, Porque a Lagem vai ter cor pra caralho, Que é RGB, Calma aí, Aí são três inimigos, Ah não, É só o último inimigo, Diferencie, É RGB, Vai ter cor até enjoar, Pode ser, Porque, Eu quero me dedicar muito a efeito, Partícula, Som de quebrar, Som de andar, É, O som é muito importante, O som é muito importante, E isso daqui, Nada, Isso aqui vai me destruir, Eu já vou começar agora, O jogo pra casa, Eu vou começar a fazer, Porque eu não vou conseguir dormir, Você tem que entregar isso, Curtir, Tá curtindo? Tá ótimo, O jogo, É top, A gente nunca fez, De combate, Combate, Você combate, Tem noção que você combate, Na minha cabeça, Tá muito divertido, Tá muito divertido, Eu tô pensando no Walter Machado, Vai ser controlando aqueles are, Sabe qual é, Tô pensando nisso na minha cabeça, Pode ser, Pode ser, Existe, Deve existir, Não sei, Mano, Que isso, A ideia tá muito legal, Não chega algum, Ficou muito legal, Acho que o mundo fantasma agora, Tá deixando o bagulho, Bem mais legal, Não fosse tão, Os fantasma agora, Sei lá, Sei lá, Tem muito, Aí você pode botar robô, Tem muita coisa, Ah, Mas fantasma agora, Fantasma agora, Fazendo animação, É, Também, Acho que, Acho que foi até de propósito, Então vamos rapidinho aqui, Só pra definir a animação agora, Nenhuma de morrendo, Tá? Já, Começa logo daí, Você não vai animar nada de morrendo, Morrer vai ser partícula, Tudo partícula, Tudo, Tudo partícula, O máximo que você pode fazer, São os projetos, Se quiser fazer, Tiro, E faz tudo redondo, Por favor, Tá? A bala é redonda, Pode ser triângulo, Porque se você, Me der triângulo, Eu vou ter que perder mais tempo, Programando o ângulo da animação, Mas tipo, Não pode destacar o triângulo, E sair rodando, É a atenção, Tô entendendo isso aí, Ó, O cara tá aqui, Cara, Já que a gente vai perder muito tempo na parada, Eu quero dividir o hash nas outras, Ó, O mané tá aqui, Acabou aí, Você tem que ter noção, Zé, Que isso aqui, Vai me puxar muito tempo, Muito tempo, Muito, Muito tempo, Então, A gente tem que fazer o hash, Já né, É, Tipo, Olha, Você vai entender agora, Se a gente botar rodando, Talvez é um derruminho, A gente tira o rodando, Mas, É, Porque tipo, Qualquer forma geométrica, Você só vai precisar que ela, Não, 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 Isso aqui, Olha, Ó, Vamos supor que o triângulo tá aqui, Esse aqui é o projeto que você me manda, Desse jeito, Beleza, É, Aqui é o inimigo, E eu, Só a bola, Beleza, Eu atirei nessa direção, Eu vou ter que atirar como, Teoricamente, Assim, Concorda, E se o tiro for assim, E se o tiro for, Sei lá, Entendeu, Pra ficar mais fácil, Pra você, Bom, Supor que eu, Não, Tipo, Não posso fazer isso aqui, Fazer um objeto de ângulo, Mas é uma bola, É, Mas o, A bola seria, O canto invisível, O objeto seria o triângulo, Mas aí pode ser que, Ele atire, Desse jeito aqui, Inimigo, Eu, Eu atirei no cara, Pode ser que, Essa parte do triângulo, Bate no cara, Não sei, Ok, Isso é um problema? Visualmente, Não é agradável, Se você tá atirando um triângulo, Eu acho que você quer que a ponta dada, Entendi, É uma ponta redonda, Redonda, Eu não preciso programar, Nenhum tipo de ângulo, Entendeu, Quero dizer, Eu só mando ir, Ataques, Ataques, Você está aí visualizando, Quer dizer, É menos o código, Entendi, Dá pra fazer, Mas é menos o código, Menos a atenção, Que tem que dar pra isso, E o dash, Como é que vai ser feito, Você vai fazer? Vou fazer o dash, Vai até destacar a parada, Pô, Aí você quer me fuder, Pra caralho, Zé, Porque, Tá, 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 A gente viu, Um jogo que usa um dash, Meio fantasma, Agólico, Que o cara dá o dash, E atrás dele, Tem tipo, Um rastro, Mas não é um rastro dele, É um rastro com fade, Com um glow, Fade glow, E ficou muito show, Tá, Calma aí, Calma aí, Não, Vamos lá, É foda, Mas, Não, Não, Quer que eu faça, Desce? Não, Porque não vai ficar, Não vai ficar legal, Não vai, Tem que ser partícula, Tem, Vou fazer, Desce a animação, Vou confiar, Vou fazer, Calma aí, Mas, Faz o dash, Preciso fazer esse dash não, Entendeu? Então, Vou tirar o dash aqui da minha, Bota, Bota, Bota a observação, Porque se der pra fazer, Vai ser 10 minutos de diferença, Isso é efeito, Entendeu? Eu quero dizer, Isso é efeito, Aqui não é o game design não, É, Isso é efeito, Esse dash é efeito, Concorda? Sim, Sim, Ele é efeito, Então a gente só, E melhora o game, Não, Ele entra, No terceiro dia, Cadê? Aqui ó, Poli, Aqui não poli, Ah, Você tá botando ainda, Não, Mas você tá botando como? Bota aqui, Entre parênteses, Tá, Dash contagem, Isso aí é oficional, Se der a gente mexe isso, Fantasma, Margórica, Tá, Então vamos lá, Mecânica do boneco, Movimentação, Andar, Atirar, É andar, Atirar da Dash, É, Ele vai ter parado, Que é a idol, Isso, Andar, A Dash vai fazer, Andar e correr, Morrer na animação, Cama que precisava você fazer, Esparadão, O que? Essas partículas todas, Não é rápido, Muito rápido, Se você quiser fazer, É, Tem pouco, Mas é aí que eu vou ter que aprender a fazer, Alton, Tô fazendo a Dash, Que é foda, Não, Se quiser fazer partícula no Photoshop, Tu fala, Mas acho que não compensa, Não, Não vai, Não vai, Perder muito mais tempo, Falou, Tem que perder, Fazer um monte, É, Vamos lá, Tá, Que que mais, Problema que vai fazer, Cara, Vai fazer a coordenação, Pra ele controlar os caras, Tipo de, Sim, Cara, Especial, Pô, E vai fazer o Dash, Faz o Dash também, Não, O Dash não vai fazer, Não, O Dash, Você só faz, Tipo assim, Ó, Ele, 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 Né, O Dash, Aquele que você falou, Como é que eu não lembro, O que você falou, Você falou que ia ficar legal, Harry Potter, Que eu falo, A balinha, Ah, Tá, Tá, Não é esse que você tinha falado, Ou do Drácula, Você falou, Do filme, Que ele virou, Ah, Tá, O rastro, Você fala, Sim, Eu falei do Epo, Falei do Epo, Epo, Entendeu, Então, Mas o Dash, Que eu tô te falando, Não é isso não, O Dash eu te falo, Porque isso aí, É partícula, Você tá fazendo isso aí, Isso é treino, Eu falo, Tipo assim, O boneco vai andar, Ele vai flutuar, Na hora do Dash, Só faz a diferença, Que zima, Entendeu o cara, Eu tô te dizendo ou não? Tipo, Realmente, Trocando posição? É, Só isso, Porque, Na hora que ele fizer isso, Eu vou colocar o Trail, Mais o efeito de Glow, E mais o Luz, Então, Só uns dois frames, É, Coisa muito simples, Entendeu o cara, Eu tô te dizendo ou não? Posição de Dash, Então, É, Posição de Dash, Porque todo o resto é efeitos, Tá, É Glow, Luz, Trail, E já que eu venho a tremer, Que vai fazer assim, Vamos deixar isso aí, Pra gente fazer junto no final? Tá, Tá bom, Eu queria ver como é que você vai fazer pra mim, Tá, Os efeitos que você falou, Não, Os efeitos eu vim pra cá, Se a gente botar vidas aqui, A gente proguma só, Ah, Show, Tá, Personagem, Vamos lá, Vamos lá, Vida, O personagem tem vida, Você vai falar isso aí, Não é a gente que, Tem vida, Esse jogo precisa de vida, Que é um tiro, Concorda ou não? Com certeza, Tem que ter vida, Escala de vida, Tanto faz, De um a cem, De um a dez, É, Barra de sangue, Cara, A gente não precisa botar a escala, Sabia? Só bota a barra, Ah, Mas aí, Como é que o cara vai saber, Quanto de tiro ele vai matar, Vai ter escala, Dez tiros ele mata, Não, Não, Tá bom assim, Não, Eu falo escala, Escala que eu falo é, Tipo assim, Um tiro dá dez de dano, Ou um tiro dá um de dano, Ou faz, Inimigos, Vai ter algum nível com tiro especial? Não, Só pra mudar os tiros, Tipo assim, Ao invés de um tiro zigue-zague, Um tiro reto, Um tiro rápido, Um tiro lento, Tem que eu fazer isso? É, Eu vou fazer isso, Um tiro maior, Tem, Então, A mecânica do zigue-zague vai ser isso aí, Calma, Então vamos lá, A movimentação de tiro, Quando isso sai, Pequeno, Rápido, Médio, E grande, Fica ruim fazer? Não, Não, É ruim, Pequeno, Médio e grande, É rápido, Lento e muito rápido, Lento e muito lento, Aí dá pra fazer tipo assim, O grande ser muito lento, Às vezes o grande ser rápido, Dá pra fazer isso? Tipo pequeno ser lento, Às vezes o pequeno ser rápido, Tipo pegar essa aqui e fazer, Um rondo, Dá, É um rondo, Tá, Fazer, Fala a sua opcional, Pelo amor de Deus, O que? Isso aí que você acabou de falar, De mexer lá, Fala a sua opcional, Vou tentar fazer, Fica rápido, Médio e lento, Grande e muito lento, Que é o básico, É, A gente faz o rondo, Então qual outra coisa, Fala a sua, É, Só, Não, Acho que fala igual a pena mesmo, O dano, Cada um vai dar um dano maior, Ah é, Isso aí, Isso aí, Ah, Bota na mão, Sei lá, Um treicinho, A gente vai ter game 10, Vai ter game 10, Vai ter game 10, Eu vou colocar normalmente, Um treicinho, Tiro diferente não, Ah é, O tiro, Isso que eu tinha falado, Direto, Tiro, Direto, Reta 1, Ah, Um perfeito, Tiro, Direto 1, Reto, Tiro perseguidor, É, Tiro perseguidor, E tiro zigue zague, Acho que você é divertido, Não, Começou? Tiro zigue zague, Tiro zigue zague é maneira pra crescer, Tiro zigue zague, Se inscreve, E seguidor, Tiro, Tiro zigue zague, Dá pra botar mais alguma coisa, Você não tá pesado? Mas Deus, E deitar a régua já, Fechou o personagem? Acabou o personagem, Agora faltou só um negócio aqui, É, Faltou a animação do inimigo, Tá, Zex? Não botou? É isso aí, Ah tá, Não, Isso aí é mecânica de inimigo, Ah é cara, Nos tiros, Não precisa fazer, A animação de tiro não, Tá? Faz só literalmente, A bola mesmo, É, Aquilo que é muito mais simples, Coloca a tray, Partícula nela, Entendeu? Eu uso a mesma arte da bola, No trailer, Então vai ficar aquele, Só tenta fazer tipo assim, A bola com um degradê, Coisas assim, Como eu digo, Entendeu? Ninguém vai atacar, Coco a coco não, Não, Pelo amor, Caralho, Isso faz foder, É tiro de longe, É tiro de tiro, É tiro de tiro, É tiro de tiro, E atirar, Andar é atirar então, Andar é atirar, Morrer é partido, Morrer é partícula, O inimigo não tem especial, Especial são os tipos de tiro, Isso, Então ele vai, Ídolo não, Ele só vai ficar andando, Vai ficar parado, Não, Não, Eu não sei, Não sei, Não, Não sei, Não, 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 Só não dá atirar, Não dá atirar, Beleza, Cheiro de leve design, Cara, Você também tá grande, Até pra você tá grande, Tá? Sim, Tá, Verdade, Cheiro, 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 Agora só faltou um detalhe aqui, Que faz, Né? Leve design, É fácil, O que a gente pode pôr no leve design? Cara, Um quadrado, ABCD, Fazer um quadrado, Fazer uma coisa no meio quadrado, Botar ABCD, Os pontos que tem que, É, Não, Tipo assim, O que a gente pode pôr de desafio no leve design? Obstáculos? Cara, Eu não manjo muito de top down, Abrindo um movie, Você acha um top down legal? Não, Tipo, Sei lá, Um buraco, Entendeu? O que a gente pode fazer assim? Eu pari, Ah, Você tá vendo aqui, Qual a limitação do leve design? Pode interagir com o protagonista? Não, Só dano, Tudo dano, 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 Morre, Dano, Dano, Aprender, Dano, 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 E botar então coisa que morre, Eu tô falando dano? Não, Não que dano, Que morre, Vamos, A gente kill, A gente kill, Comecei aqui, Vamos supor, Depois a gente tem que fazer um palco, De qual foi o tamanho dela, Eu acho que 4 telas de fogo ali, Tá ótimo, Esse jogo tá ótimo, Ótimo mesmo, 4 telas de fogo ali, Tá muito ótimo, Pequeno, Zé? Tá pequeno, Tá pequeno, né? Tá pequeno? Pequeno, Depende do tamanho do boneco, Depende do tamanho do boneco, Pequeno, 4 telas de fogo, Depende do tamanho do boneco, Qual é o tamanho do TV? Pensou se o seu boneco desse tamanho aqui? Mas aí é pequeno de marco, Bota, Bota, 8, Dobrar? Não, Aqui não seria 8 então, Seria na quanto seria? 1, 2, 3, 4, 5, Ah, Bota só pra cima, Vou dobrar aqui, Virei esse cabelo, Você fala? O legal seria 1 quadrado mesmo, Que a gente faria para fazer 1 quadrado, Aqui ó, Que aí tá um retorno, Pronto, Tá aí, 8 telas, Não deu problema não, É que eu fiz assim, Ah tá, Eu não acho que isso, Não é mais diferença não, Até porque eu não preciso ser folgadente, Porque é um quadrado e no total vai ter folgadente, Agora vamos lá, É, Cara, Tô com medo de pensar nisso, Eu quero pensar nisso não, Hitkill, Eu quero pensar nisso, 10, 10 para as 4 da manhã, É, Hitkill, É isso, Cara, Hitkill a gente pode colocar poças, Poças, Entendeu? Poça é maneiro e fácil, Que é um, Né? É ridículamente fácil, Sabe lá, HITKILL, É, PMA, Lava, Fogo, E o cara não bata, É, HITKILL, HITKILL, A arte da, Super Okada, Fala uma coisa, Botaria um slow em, Caralho, HITKILL, Mas é interna, Mas é muito simples, É, Tenho certeza, Tipo assim, Olha que louco, Naquele terreno ali, Ele anda devagar, Explode? Ah, Já pensou? Legal, Terreno lento, Acabou, Acabou aí, Acabou isso, Certo? Acabou, 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 Tá ficando grande, Acabou, 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 Como é que a gente vai fazer, A, A, O jogo fluir sem texto? Não, Cara, Isso é outro problema, Problema de amanhã, É, Rude, Não, Rude é mole, Rude é muito mole, Só vai ter o HP do cara? É, Rude é muito mole, Não, Que HP, Que nada, Só tem a barra, Só, Só isso, A Rude é muito mole, O jogo não tem Rude, Se você analisar, Vai ser legal, Tá vendo? É, E se você analisar, Ah, Pegou os coletários, Tem alguém, Té ninguém, Tá Rude do jogo, Aqui, Pegou o primeiro coletário, Aparece um símbolo aqui, Pegou o símbolo, Aparece um símbolo aqui, Pegou o símbolo aqui, Acabou, É, Tô do lado mesmo, É, Do lado, Tanto faz, Entendeu? O Rude não é bem suave, Tá, Tranquilo, Fechamos? Fechou, Manda sair, Pelo amor de Deus, Manda sair agora pro Zap, Manda pro Zap, Eu já vou embora, Faz isso, Fodeu! Cara, Vamos só dar uma, Olha, Olha, Dá um quadro geral aí, Vê se tá real, Meu, Meu maior amigo, Cara, Acho que a gente viajou, Acho que a gente tem uma viajada, Também acho, Mas tá tão legal, Dá uma pena tirar, Não dá, Cara, Literalmente, Pra vocês entenderem, É você fazer um bolo de chocolate, E falar assim, Não, Vou fazer a calda, É literalmente isso, Exatamente, O horde é foda, Só pensa em comida, Aí comeria dois bolo de chocolate agora, O boneco tá suado, O boneco tá suado, Os tiros talvez, É foda, Tiraria o zigue-zague, Que aí é mais uma mecanique, Teria, Ver como é que faz, Nossa, O zigue-zague é tão legal, É legal pra caralho, Tem certeza, Foda né, Que dá pra tirar nada, Cara, Faz o seguinte, Pega isso aí, E coloca tudo em vermelho, Ou a verde, Coisas opcionais, Não tem opcional, O que tem opcional aqui? Zigue-zague, Vamos falar a verdade, Zigue-zague é opcional, Ah não, Não fala essa coisa, Vamos botar tipo vermelho, Que é opcional, Meio opcional, Sabe o que é, Poça é opcional, Terreno que dá, A poça é fácil, Terreno que dá, É opcional, A poça é fácil, A poça é só encostou ou morreu, Mas o terreno é opcional, Entendeu? É maneiro, É, Mas é opcional, Cara, Não consigo trabalhar, Você faz com um texto, Na foto achada, Só faça, Se abre um quadrado, Não você clicar e usar, É louco, Quadrado é de certeza, Ah, Mas a segunda distância, Tá, O que mais é opcional? Posição de 10, Especial, E do, E do, Tem que ter problema, Principal o ataque, Andar, Atacos e colar para certo, Barra de sangue, Barra de sangue, No inimigo, Do protagonismo principal, Que é importante, Acho que não tem uma, Como tirar muita coisa daqui, Barra de sangue dos inimigos, É importante, Porque você vai pegar o cara, Dependendo da vida do cara, Igual Pokémon, Isso aí, Implicitamente, Na mecânica principal, Já tem isso, Barra de sangue, É, Tem que ter, Tem que ter, Então, Vai acabar muito ridículo, Vai ser, É, Não, Tem que ter, Tá, Vamos lá, Três artefatos, Três artefatos, Três artefatos, Cara, Você sabe que, Coletar item no mapa, É opcional, Porque você vale muito bem, Matar 100 inimigos e liberar, Isso aí, Então, Faz, Teoricamente, É opcional, Não é só, Questão, Gostar a pegar, Tipo assim, É só, Não é, Em tempo, Você faria o que? Em 10 minutos, Ou mais, Em nível de tempo, É, Qual o seu tempo de público De coletar, No março, Para coletar, Para fazer o sistema Dos funcionários, Então, Acho que não é, Então, Tipo, Entendeu, Forçar o dia uma, Duas horas, Tudo bem, Já pô, A adiância é uma eternidade, Mas, Pô, 20 minutos, Você bota, Você vai pegar o levesigno todo, Sabe disso, Como assim, Cara? É, Exatamente, Vai que você pegar o levesigno, Não consigo, Não, É isso que eu até te falo, Eu não consigo pegar o levesigno, Que merda? Não consigo, Eu não consigo, Caramba, Vamos fazer isso aqui agora, Fazer isso aqui agora, Vai ser, Seguindo a ideia, Que você falou, Vai abrir o marco, Não, Eu quero ir embora, Começa a trabalhar já, Não, Tô brincando, Tô muito preocupado, Vamos lá, São 3, Você não vai dormir, Vai ser foda, Pra dormir, Ah, Não, Faz isso agora não, Tem áudio, A gente precisa de mais uma opção na equipe, A gente precisa muito, De mais uma opção na equipe, Ou fazer levesigno todo agora, Fazer os áudio todo, Fazer a porra toda, Fazer as partículas todas, Já tem a história, Cara, A história não vai ser nem muito, O ponto alto do jogo, E não tem como também, Sem textas, Dublagem, Tem que mudar essa porra, Se der, Vou botar aqui, História opcional, Cara, Mas merece pelo menos um, É, Vídeo, Não, Não, Eu, Na sua horda, Toca na boca, Colete os artefatos, Letário, Domínio sobre mundo, Ah, Tem que ter um, Muito louco, Muito, Muito louco, Aí, Tipo, Grava e bota, As graves ontem, Aham, Agora, Oh, Que, Meu, Eu vou tentar fazer muito bem, Faz ser o som dos inimigos 3D, Tipo assim, Ele vem chegando, O som que é mais alto, Ah, Imagina, Isso é muito maluco, Dá pra enxergar, Aham, 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 Corrente, Sabe qual é, Corrente, Pelo, Pelo mapa, Tipo, Aham, Aham, Dá pra viajar, Vamos botar o clima, Vamos botar o clima, Aterrubo, Aham, Dá pra viajar, Muito legal, Tem o nome disso, É horror, Não, O nome disso que você falou, É tipo tortura, É barulho de tortura, Que é tormento, De fantasma, É tipo, Já viu, Bota no futuro assim, Depois eu vou botar isso, Torre de tortura, Vou botar isso, Só pra ver minha cara fazendo, Aham, Calma, É, Cara, Então você vai ter que desenhar uns, Uns fantasma bem, Mas vamos fazer isso, Horror é muito maneiro, Cara, E encaixa com esse jogo, Você vai virar um rio, Do submundo, Vem cá, Tem que só tentar no demônio mesmo, Não pode ter sangue, De quem? Te bota tudo preto, Não pode ter sangue, Deixa eu ver, Mas tinha uma regra aqui, Lá da junkie, É, É, É violência excessiva, É tiro, Tiro e partícula, Mas não tinha alguma coisa, Ó, É violência excessiva, Olha, Ó, Tem que ter conteúdo limpo, Sem nudez, Sem nudez, Ah, Não, Não, Não sem uso excessivo, De violência, A gente pode usar violência, Mas não é excessivo, Então eu estou falando, É sem uso, É bizarro, É gta, É bizarro, É, É editar mesmo, Ah, Então a gente pode fazer isso, Que a gente está falando, É horror, É horror, É horror, Corrente, Volando, Tipo, Aquele barulho nojento, De sangue, É, 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 Cara, Vou fazer a cara, Não estou com a cabeça, Percinosa, Não vou fazer a parada, Pô, Agora, É um vídeo de hospício, No YouTube, Áudio, Áudio de hospício, E a gente vai gravar, São áudio, É horror, Vai ser, Que dentro, Mano, Come, O vizinho, Vai estar passando na porta, Que porra, É, Cara, Que pena, Que é 3 dias, Que pena, Que diversão, Caraca, Que pena, Que é 3 dias, Cara, A gente tem que pegar a gente, Na semana, Pra gente poder abusar, É, Eu topo, É amarradão, Porra, Eu topo, Brincando, Eu penso, É, Bota um som rondônico, Tipo assim, De terror, De horror, Você mora, O cara chega e vai, Você dá um grito, Sangue, Dá um grito feminino, Gritos estéricos, É, Não, Deixa eu fazer, Agora, Para toda a mão, Gritando, Toda hora, Fazendo chicotes, Chicotadas, Correntes, Eu acho que é bem, Correntes, Como é que a gente falou, Sangue, Gritos estéricos, Chicotadas, Correntes, Correntes, É, É, Se a gente baixar ASMR, De vozes, Assim, Ah, Sussurros, 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 É, Sussurros a gente pode gravar, Cara, Tudo que a gente vai gravar, Não vai pegar lá não, Vai gravar, Só sério, Toda uma parte mais legal de gravar, A trilha do jogo está pronta, A trilha do jogo é essa, Zé, No máximo a gente bate um som de horror, Aquele violino, Sim, Desafinando, Sim, Sim, Isso é mole, Não, Isso é mole, Não, Violino que chega no negócio, No programa dele, Já está pronto, Só joga uma escala, É, Ainda tem isso também, Sussurros, Não sei, Sussurros, Sussurros, Com 2S? É, 2S, Sussurros, Mas acho que é 2S, No meio, Que acho que está errado, Não sei, Está certo, Então a gente tem, Sangue, Isso é tudo, Sound effect, Depois você coloca aí, Tipo, É, Sound effect, Você lembrou o nome, Sound effect, E a gente bota, Ousso quebrando, É, Ação de tortura, Você bota ação de tortura, Corpo de vidro quebrando, É, Choro, É, Criança ainda, De criança, 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 Caraca, Mãe, Choro, Mãe, Não é choro, Caraca, Mãe, Choro de criança, Que difícil, Ai, Nossa, É, Chamando a mãe, Caralho, Eu acho que, Eu acho que, Eu acho que, Eu acho que, A gente bota, Parecendo que ta falando com a mãe, Não posso, Já ta muito horror, Já ta muito horror, O avaliador vai ficar com medo, Mas, Eu tenho que dormir também, Porque a avaliador faz, Tava bizaríssimo, Show de criança, Olha, Aleatório, Caralho, O show de effect, Vai ser voz grave, Te chamando, Esse jogo, Faltou muito voz, Mãe, Final de fato, Faltou muito voz, Voz bem bizarro, É um glow, Sei lá, Glow não é, Gol, Bem louco, Sabe o que é, Faltou muito, Uma bruxa, Faltou muito voz, Ah, Eu quero muito, Destruir isso, Para a gente conseguir, Adicionar a coisa, Cara, Vambora, Eu quero ir embora programar, Valeu, Manda em cara, É no mais brote, Manda só lá, No, 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 Tchau, tchau.